Pescaria de Mangotinho carregada de Baiacu, olha só a quantidade de Baiacu que o Pablito Pescador pegou Então hoje também você vai ver a Moreia, o filhote de Amoreia, olha só Pablito Pescador vai mostrar pessoal todo o processo aqui, também vocês vão ver a soltura do cavalo marinho, olha só E também vai saber como é que é o processo de daulance aqui, da pescaria, olha só como é que vai ser Aqui é só uma previsão de tudo que vai acontecer aqui né E olha só, esse peixinho aqui é o peixinho aniquim que a gente conseguiu pegar Esse peixinho aqui consegue furar você, você passa 24 horas chorando E esse aqui é o Sirizinho, olha lá o Sirizinho corredor pessoal Então vamos para o vídeo né, vamos mostrar a vocês como é o processo de pescaria de Mangotinho Nós estamos aqui organizando aqui pessoal, a redada aqui, organizando o escalão Então vai sair lá junto daquele barco vermelho lá embaixo A gente vai começar aqui e vai sair lá A gente vai começar aqui e vai sair lá Caracalinho é uma gargolha E aí Babi, vai botar essas colhas todas? É, veio aí não pão Olha aí pessoal, e aqui já vai arreando e o outro tá lá embaixo Olha lá, estamos arreando a rede aqui Vamos pegar e fazer o cerco e chegar ali Nesse momento ele já tá lá, já fizemos o cerco aqui ó Estamos puxando a rede né O outro vai pra lá pra ajudar ele Eu tô aqui e o outro tá lá O outro tá lá Olha só pra onde é que a gente vai Ali ó E aí como é que tá aí? Tava pisando em camarão hein? Pisando em camarão Olha lá, nossa aqui Botei dois por lá de lá Pra o processo ser mais rápido E a gente vai ver como é que vai ser aqui Já já nós estamos chegando aqui junto do barco né Nós vamos copiar junto daquela jangada ali Onde tá aquela galça Olha lá pessoal Já já nós chegamos ali pra fazer o copiamento né A finalização pra vocês verem O que foi que a gente pegou aqui Olha aí pessoal, já estamos fechando aqui Já chegamos aqui na praia né O barco tá ali Já vai fechando aqui o lance né Vamos ver o que é que tem aqui É, acabamos agora aqui Fecha mais galera, fecha mais Pra acabar outro Verdei o processo aqui pessoal Até agora eu não tô vendo nada No momento tá tudo desanimado ali Até agora só folha Olha o camarão tá saltando viu O camarão viu Solta aí, pega aqui na frente Não Tá, mas você já tem que pegar aqui ó Solta Vai juntar agora aí os dois lados A gente puxaram só A gente vê o que tem O Marcelo Eita lá Rapaz A água é boa Olha lá pessoal Olha lá O gato não é a prova da água não Ele está saltando aqui O camarão Olha aqui ó É, o camarão Olha o bonequinho Pixo Mais venenoso do camarão Olha o bonequinho Ui Olha o silizão Olha o silizão Olha o silizão Salinha. Camarão, ó. Um pequenininho aqui, ó. Esse é o pequenininho, hein? É, esse aqui é o próprio, viu? Aí tá certo. Olha lá, pessoal. Vamos saltar aqui o... Vamos saltar. Cadê esse camarão? Filma aí, tá ligado, hein? Cadê? Eita lá. Tá fazendo medo, viu? Olha aí, olha aí, pô. Filma aqui, aí, ó. Os camarão saltando, viu? Eita lá, todas as metralhas, todas as qualidades, e olha lá. Deus do de Deus, obrigado, Jesus. Aí acabamos aqui de... Olha só. Esse ali, o outro. E aqui, o pequenininho, olha só a quantidade de... a colchão virar ao lado aqui, vocês verem, ó. Olha lá, pessoal. Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Vem, né? Até a moreia veio, filha, até a moreia, ó. Esse aqui tá mole, ó. Vamos embora, vamos trabalhar. Vamos lá. Andando no banheiro. E aí, vamos lá.